O que são stablecoins e por que a gente precisa falar delas agora? Stablecoins são moedas estáveis, criptográficas. O mercado cripto é conhecido pela sua alta volatilidade, a ponto de afetar bastante o estômago dos investidores e causar muito mal-estar, principalmente em momentos como a gente está vivendo agora, um bear market quase interminável, desde janeiro que a gente está aí nas baixas. E é aí que as stablecoins entram. Para que elas servem? Então primeiro vamos falar o que são as stablecoins. Stablecoins são ativos digitais pareados em moedas fiduciárias, como o dólar, o euro, real e etc. E também podem ser pareados em commodities, como o ouro. A gente pode até dizer que eles fazem um papel híbrido, como se fosse a ponte entre o universo cripto e os sistemas financeiros tradicionais, regulados pelos bancos centrais. Elas têm essa característica um tanto quanto em comum no mercado cripto, conhecido por suas curvas dignas de montanha-russa, de serem estáveis. Mas será que elas são estáveis mesmo?